Homens, flores, rancores, amores, você foi a bela adormecida, é a donzela decaída. Sonhos, todos, confundirão sua mente, até que ponto isso tudo pode te deixar doente, você ainda é tão jovem. Eu te levo pra casa, mas você repugna a Lares e eu não tenho carro. Estamos sofrendo dessas doenças de alma. Estamos amando, em meio a uma grande guerra. Dançamos a valsa, no meio da rua. Seguimos uivando, pra rainha, a lua. London, Tóquio, New York ou Madrid. Lugares lindos do mundo, que você quis mas não te deram. Loucos, louras, louças quebradas, bêbados de bar. Esse é o cenário inconformista, do nosso amor pessimista. Juras, fugas, inconsequentes madrugas. O nosso estilo desregrado, me deixa um pouco assustado. Estamos sofrendo, dessas doenças de alma. Estamos amando, em meio a uma grande guerra. Dançamos a valsa, no meio da rua. Seguimos uivando, pra rainha, a lua. O sete é um número místico, é um número cíclico. Dizem que de sete em sete fases, todas as coisas se transformam. Eu aguardo a mudança, eu quero paz mental, estabilidade. Por outro lado, esse amor, me sugere liberdade. Eu aguardo a mudança, eu quero paz. Eu aguardo a mudança, eu quero paz. Eu aguardo a mudança. Eu aguardo a mudança, eu quero paz. Eu aguardo a mudança, eu quero paz. Obrigado.